Vamos lá pessoal, muito bom dia. Hoje dia 4 de outubro de 2023, trago aqui uma notícia muito importante para milhões de pessoas que estão inscritas no Cade Único em situação de vulnerabilidade social, que é a liberação do cartão Prato Cheio, tá gente? Então o cartão Prato Cheio no valor de R$250,00 foi liberado desde o dia 2 de outubro. Osana, quem tem direito a esse benefício, que é um cartãozinho para você comprar alimentos? Pessoal, quem tem direito a esse benefício são pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de baixa renda, inscritas no Cade Único também ou que recebem o Bolsa Família, tá? E que moram no Distrito Federal. Então muita atenção, apenas aquelas pessoas que residem no Distrito Federal têm direito a esse cartão. O governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a SEDES, liberou na segunda-feira passada, dia 2, mais de 41 milhões de pagamentos do cartão Prato Cheio do Distrito Federal e Cartão Gás. Grande parte do recurso será investido na concessão do crédito de R$250,00 do programa Prato Cheio, que auxilia 100 mil famílias. No caso do Distrito Federal, neste mês foram 70 mil famílias beneficiadas. Então, gente, você que reside no Distrito Federal pode ter pessoas que não sabem, mas tem direito a receber esse cartão Prato Cheio, tá bom? Para mais informações eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo para que vocês possam consultar as informações direitinho com relação a esse benefício. Compartilha essa informação, nos siga aqui na plataforma que é muito importante e até o próximo vídeo.